Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello e esse é mais um vídeo sobre linguagem C. Hoje nós vamos falar sobre comandos condicionais. Então, eu tenho aqui o meu capítulo 5, capítulo chamado Comandos Condicionais da apostila que a gente tem disponível no meu blog, no blog antonello.com.br. Você entra lá, pode entrar ou em alguma disciplina que você já esteja matriculado ou se não você entra nas disciplinas de programação que você vai encontrar essa apostila, tá certo? Bom, o que tem nessa apostila? Tem toda uma introdução à linguagem C e aí a gente está agora no capítulo 5 falando aqui de comandos condicionais. Basicamente o comando if e o comando switch case, o mais usado é o if. Então, o que vai ter aqui? Primeiro, vamos falar de expressões lógicas para poder entender o que é uma expressão lógica. Depois a gente parte para os comandos, tá certo? Então, na parte de expressão lógica, o que nós temos na linguagem C? Nós temos os operadores que são comuns em várias linguagens de programação, maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual e diferente, sendo que o diferente em C são dois sinais de igual um do lado do outro. Por que que isso é importante? Você tem que diferenciar o sinal de igual único dentro da linguagem C, que é o sinal de atribuição. Em várias linguagens isso acontece, em linguagem Python, por exemplo. Um sinal de igual é a atribuição. Então, A igual 3, você nem lê A igual 3, você lê A recebe 3. A recebe 3. Se você tiver igual, igual, aí sim, A é igual a 3, aí vira uma expressão lógica, vira uma pergunta e o resultado disso é verdadeiro ou falso, tá certo? Diferente também é específico aqui da linguagem C com ponto de exclamação e igual. É um sinal específico para mostrar que você está perguntando se algo é diferente, tá certo? E, além disso, além das expressões normais, então, que a gente pode desenvolver com isso, 3 maior que 5, 5 maior que 3, 3 igual a 5, que é desse jeito e não desse jeito, tá certo? Além disso tudo, você ainda tem os comandos e ou e não. O que que é isso? Eu posso ter comandos e e ou, que são os mais utilizados, para juntar expressões lógicas. Então, você tem situações onde, por exemplo, você quer comparar se uma variável está num range de valores, está numa determinada faixa de valores. Nesse caso, por exemplo, você tem a variável A e você quer saber se a variável A está entre 0 e 10. Então, como é que você faz na linguagem C? Você vai colocar uma primeira expressão perguntando se o A é maior do que 0, maior ou maior ou igual, conforme a sua necessidade. E também vai colocar outra expressão para saber se ela é menor ou igual a 10. Ou menor que 10 ou menor ou igual a 10, conforme a sua necessidade. Então, para saber se ela está entre 0 e 10, você vai ter que ter duas expressões. Saber se ela é maior que 0 e menor que 10. E aí o E entra na equação, na expressão lógica. Por quê? Porque para ela estar entre 0 e 10, ela com certeza tem que ser maior que 0 e com certeza tem que ser menor que 10. Está certo? Só nesses casos é que junto com a expressão E você vai ter o resultado verdadeiro para a expressão. Então, as duas expressões lógicas, no caso do E, tem que ser verdadeiras para poder o resultado final dessa expressão ser verdadeiro também. Eu já vou explicar isso no código. Aí você tem o O, que são dois pipes, duas barrinhas em pé para você exemplificar. E você tem o código de exclamação aqui, que é esse ponto de exclamação que é para inverter um valor lógico. Então, algum valor, algum resultado de expressão que seja positivo com o ponto de exclamação na frente, ele vai virar negativo e vice-versa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de expressão. Essa expressão aqui, como é que a gente lê ela? A gente lê se 3 for maior que 5 ou 5 igual a 5. Quando você tem o O junto aí na questão da tabela verdade, que eu já vou colocar, fica fácil de entender que aqui ou é 1 ou é outro. No caso, 5 a gente já sabe que é igual a 5. Então, eu nem preciso analisar se o 3 é maior que 5 ou não. Nesse caso aqui, certo? Mas aqui você tem 3 maior que 5 é falso e 5 igual a 5 é verdadeiro. Portanto, como é OU, a expressão como um todo é verdadeira. Agora, se fosse E aqui, teria que ser as duas verdadeiras para o resultado final da expressão ser verdadeiro. Existe uma coisa chamada tabela verdade, que a gente utiliza nesses casos aqui. Vamos usar o replete aqui, o editor do replete para ver isso aqui, que é o seguinte. A tabela verdade aqui do OU, ela é da seguinte maneira. Se você tiver duas expressões, você tem que ter a expressão verdadeira ou verdadeira. E isso é igual a, isso dá verdadeiro. Verdadeiro. Aí, você tem aqui verdadeiro ou falso que vai dar verdadeiro. Você tem falso ou verdadeiro que vai dar verdadeiro. E se você tiver falso e falso, e apenas assim, é que a expressão como um todo vai ser falsa. Tá certo? Já a tabela verdade do E, vamos colocar aqui, tabela verdade do OU. E agora, vamos copiar aqui e vamos colocar aqui a tabela verdade do E. Seria o AND em inglês. A tabela verdade do E é o seguinte. Se é verdadeiro e verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se é verdadeiro e falso, isso aqui vai ser falso. Se é verdadeiro, falso e verdadeiro, isso aqui é falso. E aqui, falso e falso também com certeza é falso. Então, aqui, o E exige que esse lado e esse lado sejam verdadeiros para a expressão como um todo ser verdadeira. É meio lógico, e quando você fala mais... Veja, o céu é azul e a água é líquida? Sim. Ok? Então, tá certo, é verdadeiro. Agora, o céu é líquido e a água é amarela? Aí já tem alguma coisa errada, né? As duas estão falsas, né? Seria aqui o último caso. Agora, o céu é azul e a água é amarela? Depende da água que você pegar, pode ser que seja, mas vamos supor que seja mentira isso, ok? Então, se a água não é amarela, é falso. O céu é azul? É. Mas se tem alguma coisa falsa dentro da expressão e você usou o E, toda ela fica falsa. Tá certo? Essa é a lógica da coisa. Beleza? Já o OU, sendo um lado verdadeiro ou outro lado verdadeiro, você já tem a expressão toda como verdadeira. Certo? É assim que você vai usar. Eu vou deixar aqui esse comentário. Aqui, ó. E esse Replite, eu vou agora renomear ele. Deixa eu só entrar aqui. Vou fazer o login aqui na minha conta do Replite. Aí, em Replite barra arroba Antonello, você vai ter aqui, essa aqui, ó. Video aula comando if. Aí você consegue acessar por video aula comando if, você vai encontrar lá. Tá certo? Video aula, traço comando, traço if. Beleza? Então, eu vou deixar essa tabelinha verdade aqui para a gente usar ela, se necessário, depois. Recortei, vou deixar aqui no início. E aí o código começa daqui para baixo. Certo? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para a apostila. Então, explicada essa parte aqui, as dúvidas vocês podem ir colocando nos comentários. A gente vai continuar aqui, ó. Comando if. É importante, vale lembrar, né? Leiam bastante a apostila, leiam duas, três vezes a apostila, que ela está bem completa. Depois daqui os fluxogramas, vai facilitar bastante o entendimento, que é a primeira vez que você vê isso, realmente não é fácil. Bom, então o comando if, quando eu quero utilizar ele na linguagem C, tem a seguinte estrutura. Você vai colocar o comando, a condição, o então e as instruções. Só que isso, a lógica é se a condição for verdadeira, então faça alguma coisa. Depois vai ter o se não também. Se não, faça outra coisa. Então, essa primeira estruturazinha, que é a mais básica, se algo é verdadeiro, então faça alguma coisa, ela é escrita assim na estrutura da linguagem C. If, que é o comando C, né? If, que é o comando C. Se o if é, se a expressão, depois do if, é verdadeira, execute uma instrução. Aqui a expressão tem que vir em seguida, precedida, e também ao final aqui, né? Como sufixo e prefixo, tem que ter os parênteses, ela tem que estar envolvida entre parênteses, certo? E tem que ter uma expressão válida, ok? Uma expressão lógica válida, que retorne verdadeiro ou falso. E aí você vai ter a instrução, certo? Então, aqui é um exemplo. Int idade recebe 21, então aqui eu estou só criando uma variável chamada idade, do tipo inteiro, que recebe o valor 21. O comando if está aqui, certo? Nessas outras duas linhas. Então, se a idade é maior que 18, eu imprimo na saída padrão, que já é maior de idade, tá certo? Vamos lá, dar um exemplo aqui. Então, estou dentro do meu main, então eu vou colocar aqui, vou criar a variável aqui, 18 anos, então, if idade é maior que 18, e aí vem a pergunta, é maior ou maior ou igual? Quando você completa 18, você já é maior de idade? É, então tem que ser maior ou igual. Se idade é maior ou igual a 18, então eu vou dar um putz, ou um printf, já é maior de idade, certo? Ponto e vírgula no final. Esse é o if mais simples que você vai encontrar, uma expressão simples, e uma saída aqui com um comando só. Então, quando rodar isso aqui, ctrl enter, ctrl enter por algum motivo não funcionou, vou apertar o play, opa, ele abriu outra coisa aqui, nossa, que loucura. Então, vamos lá, vou dar aqui o play, e aqui ele está reclamando, aqui ficou um 88 de alguma coisa aqui. Ok, vamos lá, dou play aqui, já é maior de idade, certo? Já é maior de idade. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Olha só, está ligado o celular aqui, de algum motivo, ele por algum motivo interpretou a minha fala aqui e chamou. Então, olha só, já é maior de idade, então como a idade é 18, então ser maior ou igual a 18 é uma verdade. então ele vai imprimir, já é maior de idade. Veja, vamos supor que a idade fosse 15, nesse caso, o que acontece? Simplesmente, ele não vai imprimir nada, ele não executa esse comando aqui, certo? Então, isso aqui é falso, portanto ele não executa, certo? Não executa e vai para frente, vai executar o que tem daqui para baixo. Outra coisa importante, eu vou passar para vocês aqui, se eu tenho um comando só, eu posso deixar dessa maneira, se eu tiver mais de um comando, se eu tivesse, pode ser dois puts, um puts e outro printf, que nesse caso vai funcionar igual aqui também, o que acontece? Eu vou ter que obrigatoriamente criar um bloco de código, um bloco de código é definido com abre e fecha chaves, então nesse caso eu preciso ter esse bloco, agora sim, se isso for verdade, agora eu vou fazer isso aqui com 21 anos, a idade é maior ou igual a 18, isso vai ser verdade, quando eu rodo, ele imprime as duas coisas. Está lembrando que não tem o barra N aqui, porque o put string é uma função que imprime na saída padrão e já automaticamente ao final inclui um barra N, inclui uma nova linha, coisa que o printf não faria, está certo? Por isso que ele não imprimiu um do lado do outro aqui. Bom, esse é um if basiquinho então, certo? Um if básico. Posso colocar um outro aqui, e agora eu já quero explicar um conceito para vocês, que é um conceito interessante, que é o conceito de valores verdadeiros e falsos com relação a números. Vamos só entender esse comportamento. Vou tirar isso aqui, vou deixar um comando só, e vou colocar aqui o seguinte, vamos supor que eu queira saber se a pessoa tem 18 anos, exatamente 18 anos, mas eu me engano e coloco só um igual ao invés de dois iguais. Olha o que vai acontecer aqui. Coloquei um valor qualquer aqui, pode ser 15, pode ser 21, pode ser qualquer valor, e dou um play. E aqui ele vai colocar uma série de warnings aqui para mim, para avisar que tem alguma coisa esquisita, mas ele vai executar e vai imprimir o valor. Ora, por que ele está imprimindo esse valor aqui? Porque eu ao invés de perguntar se a idade é igual a 18, nesse caso aqui não seria, porque ela é 15, então não vai imprimir nada, mas se eu colocar um igual só, ele avisa para você, ele está dando um warning, falando aqui que provavelmente você queria usar um igual a igual, mas se esqueceu disso, basicamente é isso que está falando, mas você não fez isso, logo ele vai executar a lógica numérica de verdadeiro ou falso da linguagem C, que é a seguinte, valores que são iguais a zero são falsos, valores diferentes de zero são verdadeiros, ou seja, ele está simplesmente fazendo isso aqui, ele está considerando 18, porque você está atribuindo 18 para a idade, ele está avaliando o valor de idade nesse caso aqui, que é a mesma coisa que você colocar um 18 aqui como expressão lógica, e 18 na expressão lógica é verdadeiro, menos 18 também seria verdadeiro, veja só, a única coisa numérica que é falsa é o zero, então o zero é falso e aí ele não imprime, então tomem cuidado com isso aqui, se você esquecer de colocar o igual igual, e o valor for diferente de zero, você vai ter sempre o resultado verdadeiro, sendo considerado como resultado da expressão lógica, então vou voltar aqui, já dei esse disclaimer para você, esse aviso aí para vocês, então agora vamos continuar, bom, comando if, esse é o comando básico, já falei aqui que se tiver mais de uma linha, eu preciso ter abre e fecha chaves, ou seja, eu preciso ter um bloco de código, além disso, o que eu tenho aqui? Aqui está explicado na apostila aquilo que eu acabei de falar para vocês, o cara esqueceu de colocar aqui os dois iguais, então vai ser sempre nesse caso verdadeiro, e agora vamos mostrar essa decisão simples num fluxograma, aqui é bem legal pessoal, porque essa apostila que a gente desenvolveu, ela utiliza os fluxogramas do Flowgorit, que é esse software aqui gratuito, muito bacana, tem em português também, tem em várias linguagens, você depois que instala ele aqui, você vai ter português do Brasil, ele é um software que te ajuda a programar com blocos, com o fluxograma, então você programa, ele roda, executa, você pode executar passo a passo, fazer a depuração do código, é muito legal, eu vou depois trazer um vídeo só sobre o Flowgorit aqui, tá bom? E na hora de resolver as questões, a gente pode resolver elas no código em CI e no código em Flowgorit também, mas o ponto é, é fácil de entender, porque é um fluxograma comum que você já conhece, então aqui eu estou iniciando o meu código, esse aqui é o símbolo do Flowgorit para criar uma variável, então estou criando uma variável chamada idade, que é inteira, e aí eu estou atribuindo para ela no outro bloco aqui, o valor 21, esse aqui é o comando de decisão, que é o losanco, então eu tenho aqui idade maior ou igual a 18, certo? Se isso for verdade, eu vou ter sim, já é maior de idade, e outro printf, que aqui eles colocaram aqui, a gente, ou eu coloquei na verdade, porque eu criei isso, ou que mania de falar de livro, e falar que é de outro autor, enfim, mas aí nesse caso, especialmente fui eu que coloquei aqui, então pode dirigir, então aí você vai ter os dois bloquinhos aqui, porque são dois comandos diferentes, ok? Dois printf, então cada comando fica num bloco, então aqui você vai ter nesse paralelogramo, o primeiro paralelogramo aqui, que é a primeira saída, e depois a segunda saída, e aí acaba o código, certo? Veja que no falso não tem nada, mas o comando if permite que a gente faça um senão, ser verdadeiro isso, senão aquilo, esse aquilo a gente não colocou ainda, vamos mostrar agora, que é o else, então esse else pode vir encadeado aqui, pode vir na sequência do primeiro bloco de códigos, do if, e aí se isso for verdadeiro, vai ser executado o primeiro bloco, senão else vai ser executado o segundo bloco, como é que isso ficaria no fluxograma? Ficaria assim, o fluxograma aqui é igual ao anterior, só que agora tem também do lado esquerdo, na parte falsa aqui, você tem uma saída também, terá que esperar mais um pouco, para dirigir, se não for maior de idade, então como é que ficaria isso aqui? Vamos colocar aqui, os puts é maior de idade, pode dirigir, certo? else, vou abrir outro bloco, na prática você pode abrir bloco sempre, tendo um comando ou não, se tu abrir bloco sempre, você não erra nunca, então quem quiser abrir sempre os blocos no if e no else, para não se confundir, no começo pode fazer isso, aqui você não pode dirigir, porque você não tem a idade, aqui eu vou acertar a expressão, maior ou igual a 18 anos, está certo? Então vou rodar isso aqui, como a idade é 15, ele vai executar o else, não pode dirigir, lembrando, aqui eu poderia não ter aqui, porque é só um comando, então ele vai executar sem problema, mas tendo mais de um aqui, veja o que vai acontecer, se eu tiver mais de um aqui, certo? Ele vai entender que o comando if acabou aqui, porque se você não tem o bloco de código, ele só executa o primeiro comando até o primeiro ponto e vírgula, e esse não pode dirigir, ele vai executar sempre, olha só que comportamento interessante, eu rodei aqui, ele executou os dois comandos, mas se a idade for 22 anos, ele vai imprimir, já é maior de idade, pode dirigir, e vai imprimir esse último aqui também, porque ele está considerando que isso aqui está fora do if else, ele vai imprimir também, ou não pode dirigir, que é esse aqui, veja que se eu colocar aqui, é esse aqui que ele está imprimindo, com os pontinhos que eu acabei de alterar, por quê? Porque ele está entendendo o seguinte, que esse cara aqui está fora do if else, ele entende que o if else é isso aqui, está como não tem o bloco aqui no else, certo? Então se eu quiser realmente deixar isso aqui dentro do else, eu tenho que fazer isso aqui, agora sim, está dentro do else, quando eu rodar, ele não imprime nenhum dos dois, e se aqui for uma idade menor, 16 anos, ele vai imprimir os dois, ok? Esse é o comando if else, lembrando que aqui, vamos supor que eu tenha a idade, e tenha também aqui, outra variável que é a carteira, a carteira de motorista, de motorista aqui, carteira de motorista, seria um valor verdadeiro ou falso, existem linguagens que tem um tipo de dados booleano, que é verdadeiro ou falso, com o tamanho de um bit só, mas em C a gente não tem isso, não existe um tipo boolean, boolean, boolean x não existe, ou só bool, como algumas, ele até tem a palavra reservada aqui, mas não serve para isso, então o que acontece? A gente não tendo esse tipo de dados, a gente usa o tipo de dados inteiro, para representar isso, ou você pode até usar um, para economizar memória, se você estiver programando para microcontrolador, você pode usar um short, por exemplo aqui, ou até um char, que vai ser um byte só, para trabalhar com isso, está certo? Mas mesmo usando um short, que é um tipo de variável inteira também, ao invés de ser 32 bits, ele ocupa 16 bits, certo? E aí eu vou fazer o que? Sendo um para sim, ele tem carteira de motorista, e zero para falso, ele não tem carteira de motorista, eu vou colocar aqui um end, só que o end, a gente sabe que não é escrito end, o end e nem e, o end na verdade são dois ex-comerciais, e aí eu vou perguntar, se ele tem carteira de motorista igual a 1, essa é a condição, idade maior ou igual a 18 anos, e carteira de motorista verdadeira, ou seja, tem que ter carteira de motorista, para poder dirigir, senão ele não pode dirigir, então veja aqui, as duas variáveis aqui, quando eu rodo, olha aí, não pode dirigir, por quê? Porque aqui a idade é 16 anos, mesmo ele tendo 22 anos, se ele não tiver a carteira de motorista, se ela for zero, aí ele ainda assim não pode dirigir, então para dirigir, tem que ter acima, maior ou igual a 18, e a carteira de motorista tem que ser igual a 1, lembrando né pessoal, aí já pode dirigir, veja, se você tiver menos 1, ou menos 1, ou qualquer outra coisa aqui, ele vai considerar nesse caso que é falso, por quê? Porque você colocou que só vai ter carteira de motorista, se é igual a 1, mas, se eu não tivesse colocado isso, olha só, o que muitos programadores fazem, a gente chama de flag, flag é bandeira, por quê? Pode estar ou erguida ou abaixada, então quando você tem uma variável booleana, a gente chama comomente de flag, então se você fizer, usar que está ela como uma flag, você pode simplesmente colocar isso aqui ó, certo? Isso aqui, então nesse caso aqui, ele vai avaliar essa variável, como uma expressão lógica, também na maneira matemática, nesse caso, qual que é a regra? Zero é falso, diferente de zero é verdadeiro, portanto, carteira de motorista menos 1, nessa situação aqui, vai ser considerado o quê? Verdadeiro, menos 1 é diferente de zero, então é verdadeiro, então agora aqui ó, é maior de idade, já pode dirigir, certo? Se fosse menos 1.000, também, qualquer valor diferente de zero, vai considerar que é verdadeiro, então, já vai poder dirigir, agora, se você tiver zero, aí não, aí é falso, não vai poder dirigir, ok? Então é assim que funciona, isso aqui gera muitas dúvidas, tá? Então testem, leiam a apostila, façam os exercícios, e as dúvidas, coloquem no comentário, aqui embaixo, nos comentários, aqui embaixo, beleza? Isso aqui podia ser, a maneira mais efetiva de você fazer isso em C, é usando um char, as flagzinhas, normalmente se usa char, porque o char, ele só tem 1 byte, ou seja, são 8 bits, é a variável mais econômica que a gente tem, tá? Então o char, como ele também é um tipo numérico inteiro, que vai de 0 a 255, unsigned char, no caso aí, a gente vai ter, ou de menos 128 até 127, o char normal, a gente vai ter, o que aí? a gente vai ter também o valor numérico, que vai funcionar perfeitamente, o 0 não pode dirigir, e 1 aqui, pode dirigir. E aí cara, vem dizer oi para a galera aqui, esse é o Vini, fala, avó, putz, não vi avó cara, não sei, tchau, já vou lá, já estou terminando de gravar o vídeo, já vou lá, desculpa pessoal, isso acontece, vamos lá, então, seguindo aqui a apostila, você vai ter aqui, um outro exemplo, aqui ele já está dando o printf e o scanf, certo? Printf e o scanf, e você vai ter aqui também, um cálculo dentro do else, esse código é legal, porque o que ele está fazendo? Se você for menor de idade, ele já calcula quanto tempo falta, para você dirigir, então ele está fazendo o que aqui? se de alguma maneira aqui, ele for maior de idade, menor de idade, vamos só, vamos tirar aqui, vamos deixar os dois, putz, aí não tem problema, mas olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável, quanto falta, que é o que? 18 anos, menos, a tua idade, então, se você tem 15 anos, ele vai calcular 18 menos 15, e vai ter em falta, vai ter 3, e aí ele vai exibir para você, aqui ó, falta, percenti ou percenti de anos, para você dirigir, ou só para você, eu vou encurtar aqui para facilitar, e aí olha que legal isso aqui, veja, aqui, só que aqui, diferente do livro lá, aqui a gente está considerando só a idade no livro, aqui ó, certo? Aqui o que está acontecendo? Aqui, por isso tem que cuidar nos códigos, aqui eu estou considerando a carteira de motorista, então, se eu não estivesse considerando a carteira de motorista, esse código funcionaria assim perfeitamente, veja, se ele tem 22 anos, ele só imprime que é maior de idade e pode dirigir, se ele tivesse menos, tivesse 17 anos, por exemplo, ele ia imprimir, falta um anos para você dirigir, não pode dirigir por tanto, certo? Então, vou tirar aqui esses dois aqui, porque a gente vai aumentar as linhas de código, então, falta um anos para você dirigir, veja, aqui já começa a ter uma questão que você tem que tratar, ora, falta um anos, é esquisito, então, ou você coloca aqui, vou colocar um anos para dirigir, então, ou você coloca aqui um S, safado aqui, entre parênteses, para você se livrar do pepino, que aí um ano, ou anos, ou se for 16 anos, vai ser dois anos, e assim por diante, ou você trata isso como um bom programador vai fazer, que é o quê? Aí você pergunta assim, faz um outro IF dentro do ELSE, IF o falta é igual a 1, porque aqui ele vai ser sempre maior ou igual a 1, certo? Não tem como ser zero aqui, porque se for zero, se o cara tiver 18 anos, ele vai entrar aqui em cima, certo? Então, nunca vai ser 18 menos 18, vai ser 18 menos 17, enfim, vai ser, aqui vai ser alguma coisa maior que zero, que vai estar dentro do falta, então você vai perguntar assim, se o falta é igual a 1, você vai colocar o quê? Falta 1, no caso aí anos, ou pode colocar direto aqui, nem precisa ter esse printf aqui, eu vou só copiar, porque eu vou usar ele mais para baixo, falta 1 ano para dirigir, e você tira isso aqui, ELSE, certo? Não, veja que eu não coloquei parênteses aqui, ELSE, aí sim você coloca aí, falta ou faltam tantos anos, aí sim você coloca o ELSE para dirigir, aí imprime a variável aqui, então olha que legal que ficou agora, se você tiver aqui 16 anos, vai colocar ali, faltam 2 anos para dirigir, se você tiver 10 anos, faltam 8 anos para dirigir, e se você tiver 17, vai imprimir, falta apenas 1 ano para dirigir, falta 1 ano para dirigir, ou pode colocar apenas também, você daí personaliza, e fica bonitinha a mensagem para o usuário, legal? Só estourou aqui o IR do dirigir, veio para baixo aqui, porque está muito apertado a tela, mas fica perfeitinho assim, certo? Então é nisso que você tem que se preocupar, veja que eu estou fazendo um IF dentro do ELSE, e não há problema nenhum nisso, aqui dentro do comando, seria algo como você ter uma outra estrutura de IF, dentro aqui do ELSE, ou do falso aqui, isso aqui a gente vai ter depois em um outro exemplo, está certo? Bom, aqui, além disso, você teria que tratar de maneira diferente, se você estivesse usando a carteira de motorista, certo? Porque aí, se você estivesse usando a carteira de motorista, você teria que fazer uma lógica um pouco mais complexa, para saber se o problema dele não dirigir, é a falta de carteira de motorista, ou é o problema da idade. Então, pensa nisso e tenta fazer esse exercício aí, se alguém conseguir, posta o código aqui nos comentários, ou posta o link do Replite que resolveu esse problema, tá? Se não, pode avisar aí que a gente executa esse código em um outro momento, tá bom? Bom, agora aqui, vamos continuar. e aqui eu já expliquei, agora aqui, aqui é o fluxograma feito no flow algoritmo e dessa lógica aqui, de imprimir quanto tempo de idade falta para o cara poder dirigir. Então, capturou, criou a variável idade, capturou idade, porque aqui ele fez printf, scanf, né? Capturou idade, verificou se é maior ou igual a 18, aí imprime que pode dirigir, se não, cria outra variável dentro do bloco else, perceba que está dentro do bloco else aqui, criando a variável, tá? E aí, você vai fazer o cálculo e exibir quantos anos faltam. Veja, aqui, criando essa variável falta dentro do else, é importante notar, quando você cria uma variável dentro de um bloco de código aqui, ela vai acabar a sua existência, ela vai deixar de existir quando saiu desse bloco. Se você tentar acessar a variável falta fora do else aqui, você não vai conseguir, vai dar um erro de que a variável não existe. Lembra disso, tá? Se você criar uma variável fora como a idade aqui, veja que eu estou acessando a idade dentro aqui do else, porque ela tem um escopo, o escopo é a abrangência da variável, ela vai ter um escopo maior. Agora, variáveis criadas dentro de blocos de código, não estão disponíveis fora daquele bloco de código. Se você tiver um outro bloco de código dentro daquele bloco de código que você criou, tudo bem. Então, aqui, se dentro do else, aqui, depois aqui de criar falta, aqui, entre essas duas linhas aqui, se eu criar um outro if dentro desse if, dentro desse, do else, dentro um outro if else, enfim, ali o falta estaria disponível. Agora, fora disso aqui, para fora é que não está. Certo? Bom, dito isto, terminamos aqui, então, agora vamos para as decisões compostas. O que são decisões compostas? É quando você vai ter vários if else encadeados. Então, se eu, por exemplo, quiser, nesse caso aqui, o exemplo é muito simples e é bom para lembrar depois, se eu quiser imprimir para o usuário várias faixas de temperatura, baseado em uma temperatura ambiente, por exemplo, eu quero imprimir que de 0 a 10 graus, ou que menos de 0 graus está muito frio, que de 0 a 10 está frio, que de 10 a 20 está fresquinho, que de 20 a 30 está agradável, que acima de 30 está quente. Eu quero ter essas várias faixas de valores. Como é que eu faria? Eu faria dessa forma aqui. Então, veja só, aqui eu vou, já vou utilizar essa estrutura também aqui, certo? Então, a gente vai colocar aqui, para não apagar esse código, vamos só colocar um puts aqui, com vários asteriscos aqui, aí a gente separa isso aqui na hora que estiver olhando ali na tela, tá bom? Agora, vamos copiar isso aqui, criei uma outra variável chamada tempo de temperatura, quando você copia do PDF o código, cuidado que as aspas, elas vêm com um código ASCII diferente, aí ela não considera aspas, por isso que está dando erro aqui, você tem que apagar a aspas e substituir ela por aspas, veja que é diferente, o código aqui ASCII do caractere, então ele não considera aspas de verdade, então você, essa é as aspas certas, e essa aqui as erradas, então você tira aqui, que aí vai funcionar, tem que redigitar as aspas. Bom, aqui dentro de tempo eu estou capturando via scanf, um inteiro, que é o valor da temperatura atual, e aí eu vou começar a fazer assim, if, vou usar o exemplo da apostila, menor que 20 é frio, daí de 20 a 30 é agradável, quente e muito quente, tá, então o que ocorre aqui, então eu vou colocar aqui, se a temperatura é menor que 20, é menor ou menor ou igual? Menor ou igual a 20, então até 20 graus, eu vou ter que estar, vou dar um putz aqui, podia ser printf, que está frio, else, se não, eu vou imprimir que está, o que está ali? Está agradável, acima de 20 começa a ficar agradável, agradável, contudo pessoal, esse, nesse caso, eu conseguiria ter apenas duas faixas de valores, está certo? Teria apenas menos de 20 frio, acima de 20 agradável, e se eu quiser ter outras faixas, se eu quiser ter mais aí, verificações, personalizar mais essa informação, aí, você vai ter que fazer o que? criar outro if dentro aqui desse else, o que eu vou fazer aqui, olha só, else if o próprio tempo, então for, veja, e aí a lógica aqui é importante, você sempre tem que começar de um lado ou de outro, no caso aqui, se você vai ter dentro de uma variável inteira, várias faixas de valores, para você verificar, sempre, nunca começa do meio, senão vai dar problema na lógica da programação aqui, por quê? Porque veja só, nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte, para garantir que eu estou na faixa de 20 a 30 graus, eu poderia colocar que o tempo é maior que 20, e que o tempo é menor ou igual a 30 graus, certo? E isso aqui vai funcionar perfeitamente, só que ele é desnecessário, vou explicar agora por quê, veja, veja só, vocês concordam que para eu entrar dentro desse else aqui, para eu entrar dentro desse else, eu com certeza tenho que ter a temperatura maior que 20, porque se fosse menor ou igual a 20, ele entra no frio, ou no puts aqui do frio, imprime isso aqui e não executa o que está no else, então para entrar no else, para entrar no else, ele tem que ser com certeza maior que 20, então eu não preciso ter essa verificação aqui, não preciso perguntar se é maior que 20, com certeza é, por isso que eu vou tirar aqui, está certo? Aqui você vai ter mais claro isso aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui, veja, o if que eu estou fazendo é esse aqui, se for menor ou igual a 20, e se isso for verdadeiro, se for menor ou igual a 20, vai imprimir frio, se não, se não for menor ou igual a 20, é porque é maior que 20, e aí vai ir para o falso, então aqui eu não preciso perguntar de novo, que é aquele if que está dentro do else, se isso aqui é maior que 20, porque com certeza é, então eu só pergunto se é menor ou igual a 30, certo? Então se for menor ou igual a 30, vai estar na faixa entre 20 e 30, então essa lógica você precisa exercitar, não é fácil nas primeiras vezes, mas o que eu vou fazer é isso aqui, veja, if menor ou igual a 30, agradável, e agora, veja que isso aqui vai rodar, está funcionando por enquanto aqui, está imprimindo aqui, falta apenas tanto tempo aí para dirigir, isso que ficou lá para cima, agora esse código aqui da temperatura, então aqui, eu vou colocar a temperatura de menos 15, enter, frio, vou colocar a temperatura 10, frio, temperatura 19, frio, aqui eu poderia fazer com float também, se eu quisesse, está 19.9, continuaria sendo frio, e vou colocar a temperatura 20, ainda é frio, porque aqui é menor ou igual a 20, agora a partir de 21 nesse caso, está agradável, 50 graus, está o que? Não aparece, por que que não aparece? Porque aqui até 30 vai estar agradável, 31 já não vai aparecer, porque 31 eu já tenho esse if aqui, que se for menor que 30, menor ou igual a 30, vai entrar aqui, se não, não tem um else aqui dentro, tá? Então é o que? Eu estou aqui, nessa etapa aqui, digitei 50, 50 é menor ou igual a 20? Não, veio para cá, 50 é menor ou igual a 30? Não é, se fosse imprimir agradável, como não é, ele vem para o falso, só que eu não programei esse falso aqui ainda, que é o que eu vou programar agora lá, então tem o fluxo para depois você estudar o PDF aqui, entender melhor o código, então agora aqui nesse else eu vou fazer o que? Eu vou programar aqui a temperatura, que é o que? Quente, certo? Quente, aí sim, agora tudo que não for menor que 30, tudo que é maior que 30 é quente, certo? Mas eu ainda quero mais, eu quero mais, eu quero ainda colocar quente para se for até 40, e acima de 40 eu quero colocar muito quente, para fazer isso, o que eu vou ter que fazer dentro desse else? Vou ter que fazer outro if, vou ter que fazer if, o mesmo tempo, menor ou igual a 40, vejo que aqui era 30, agora 40, aí sim eu vou ter aqui o meu putz quente, else, aqui sim no else, aí eu vou ter o que? Que o putz é muito quente, certo? E agora sim eu tenho a minha lógica completa feita aqui, certo? Já vamos melhorar esse código, veja, então eu tenho aqui, se for menor que 20, entra aqui, se não, vai fazer esse if aqui, entra aqui, se não, vai fazer esse if aqui, entra ou aqui ou aqui, isso vai funcionar, 31 vai ser quente, 30, como entra aqui vai ser agradável, 40 ainda vai ser quente, mas 41 e qualquer coisa acima de 41, 410 nesse caso aqui, que é uma temperatura absurda, é muito quente, ok? Porque tudo, todo else vai cair aqui dentro, tudo que for menor que zero, menor que 20, né? Menos mil vai ser frio, porque ele está pegando, está entrando como verdadeiro aqui, e tudo que for maior que 40, vai cair nesse else aqui, e aí vai ser muito quente, não importa o valor que seja, 5 mil, 50 mil, vai ser muito quente, porque cai nesse else aqui, certo? Bom, dito isto, agora vamos melhorar esse código aqui, a gente fez basicamente o que está aqui, a gente fez um if, dentro do else fizemos outro if, dentro do else fizemos outro if, certo? Que é aqui ó, if dentro do else, outro if, dentro do else, outro if, mas eu posso programar isso aqui da seguinte maneira, veja, eu posso simplesmente tirar esse bloco de código aqui, que era desse else gigantesco aqui, porque na prática, esse bloco todo do else, é um comando que é esse comando aqui, só que ele é um comando composto, ele é um comando que começa nesse if, mas esse if acaba aqui, tem o else que faz parte dele ainda, que começa aqui e termina aqui, então tudo isso aqui é um comando só, então eu nem preciso do abre e fecha chaves, tá certo? E por isso eu posso colocar assim, else if. Além disso, isso aqui, é um, esse puts aqui, então tem o comando, e aí você vai ter outro else, e esse else aqui, ele tem todo um comando aqui dentro, que é basicamente um if, e eu posso então também tirar esse comando aqui, que ele vai funcionar dessa maneira, e eu ainda posso melhorar, e colocar else if dessa forma aqui, puxar isso aqui para trás, e colocar dessa maneira aqui, identado corretamente, significando que ele é um else if encadeado, e aqui esse último else fica desse jeito, aqui eu posso ainda tirar isso aqui, porque é um comando só, e aí vocês vão ver que, deixa eu só ver aqui, esse aqui está a mais, vocês vão ver que aqui, como é um comando só dentro desses else ifs aqui, eu posso tirar todas as chaves, ou ainda eu poderia manter, se eu abro essa chave aqui, eu tenho que colocar as chaves aqui, que é o que eu recomendo vocês a fazer, sempre coloca as chaves mesmo que não precise, que aí na manutenção do código depois fica mais fácil, aí você vai fazer assim, certo? Assim, então isso aqui também vai funcionar, então aqui como é que você lê esse comando? É um else if encadeado, um else if mais complexo, você tem aqui na apostila, inclusive aqui, o nome, aqui que é a decisão composta, é um else if composto, então você vai ter, se o tempo é menor que 20, é isso aqui, se não ser, aí a gente lê dessa forma, se não ser, tempo é menor ou igual a 30, faz isso aqui, se não ser, tempo é menor que 40, faz isso aqui, se não ser, faz isso aqui, certo? Se não, na verdade, só o último é só se não, se não faz isso aqui, então você pode ter várias faixas aí, lembrando que ele é excludente a cada degrau aqui, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso aqui, e não executa nada mais daqui para baixo, se isso aqui é verdadeiro, ele executa isso aqui, e não executa nada mais daqui para baixo, certo? É assim que funciona o if else composto, e dentro aqui, você também vai poder colocar, se quiser, se fizer sentido, colocar outras expressões com E, ou com O aqui, sem problemas, ok? Então está aí o else if composto, isso aqui também vai funcionar, você coloca a temperatura que quiser, e ele vai funcionar adequadamente. Bom, decisão composta está aqui então, aqui você tem daí, uma outra lógica que eu recomendo que vocês façam como exercício aqui, está certo? Aqui a gente fez a lógica, tem uma van aqui perto de casa com cinema, e a gente colocou a lógica que pelo menos na época aqui, que a gente desenvolveu a apostila, aparecia lá para você ganhar meia entrada, então para você ter meia entrada, você tem que ser ou estudante, ou ter acima de 65 anos, ou tem que ser um casal, tem que ir acompanhado na quarta-feira, que também você paga meia entrada, tem uma série de exceções, a gente programou isso tudo aqui, e ficou esse código if else bonitinho que está aí, está certo? Então tem inclusive várias maneiras do fluxograma de fazer o código, e vale a pena vocês estudarem com calma aqui, para vocês entenderem as várias maneiras de fazer o código, mas é um código que pode ficar assim, com o if começando aqui, o else aqui, e if else encadeados um dentro do outro, dessa maneira aí, ou pode ser um código que vai ser um pouco mais simples aqui, porque você vai fazer tudo em uma expressão só, juntando tudo por ou, certo? Você pode, para perguntar se vai pagar meia entrada ou não, você pode fazer uma expressão só, para você ver o poder, veja, tudo isso aqui, todas essas linhas de código aqui, até aqui em cima, olha quando, o if começou aqui, foi até aqui embaixo, tudo isso aqui a gente substituiu por um if, que nesse caso fazia sentido substituir, de quatro linhas, cinco linhas, está certo? Se não tivesse aqui o Chaves, aqui seriam quatro linhas, então, com o ou, certo? Porque ou é segunda-feira, aqui o dia 2 é segunda-feira, ou a idade é criança menor ou igual a 12 anos, ou é idoso, ou é estudante, ou é na quarta-feira, veja que daí, você tem aqui um abre e fecha parênteses, para ser uma expressão, que vai ser analisada exclusivamente aqui, juntas, os dois aqui, então, ou é quarta-feira o dia, e tem casal, ou seja, os dois, as duas pessoas são um casal, ou é isso, 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 para você pagar a meia entrada, e aí, você faz uma expressão mais complexa, mas que reduz muito a quantidade de linhas de código, está certo? Bom, feito isso, vamos finalizar com o comando switch case, comando switch case, é muito parecido com o comando if, comando if é o quê? Você vai ter uma variável numérica, pode ser texto também, mas a gente, nesse caso, não está trabalhando com strings ainda no curso, porque estamos aí fazendo, dentro da apostila, o capítulo 5 ainda não trabalhou com strings, mas podia ser letras, por exemplo, podia ser um caractere, sem problema nenhum, sabe que o caractere em si, você vai comparar entre aspas simples, a gente já teve na aula de variáveis, a gente já explicou isso aí, então, você pode criar um char, uma variável char, atribuir um valor para um caractere para ele, com scanf, ou atribuir no código mesmo, e depois comparar com outros caracteres, sempre digitando caractere entre aspas, simples, mas você tem o switch case, então, que pode ser utilizado também, como o comando if, ele é menos usado, mas ele pode fazer sentido, em algumas ocasiões, e um programador que se preza, tem que saber o que é um switch case, ok? Então, como é que funciona o switch case? Olha só, você vai ter um valor aqui, normalmente ele é utilizado assim, você tem um valor que normalmente é um inteiro aqui, ou um caractere, e aqui ele está pedindo para digitar de 1 a 7, para 1 para domingo, e 7 para sábado, para ver o dia da semana, e aí você dá um scanf com o valor numérico aqui, tá certo? Aí você vai, no comando switch, propriamente dito, você vai ter aqui o switch, entre parênteses, essa variável, esse valor, aí você vai abrir chaves aqui, que você está fechando aqui embaixo, e você vai ter os casos, as possibilidades relacionadas a esse valor aqui, que você colocou entre os parênteses. Então, se for um, caso seja um, dois pontos, ele vai executar todos os comandos que estão aqui, até ele encontrar algum break, certo? Um comando break, é um comando específico também do switch case, e o break a gente vai usar no futuro também, para trabalhar com laços de repetição, no capítulo 6 tem isso, o while, o for e tal, mas aqui o break é parar em inglês, quebrar em inglês, e aí você vai quebrar então, a execução do código, ok? Se não for domingo, se for dois, que é segunda, então ele vai cair nessa situação aqui, também vai começar a executar todos os comandos, até achar um break. Veja, aqui se você não colocar o break, ele vai executando para baixo, então no caso aqui, se você não tivesse esse break, e você digitar um aqui no scanf, ele vai executar domingo, depois vai executar segunda, e assim por diante. Fala cara, fala cara, o que você quer? Peraí, vem aqui e fala para o pessoal, o que acontece no computador, quando você vai jogar um jogo, o que acontece? Demora uma hora para carregar tudo, demora uma hora para carregar tudo, vamos resolver esse problema então, beleza? Eu já vou lá, estou terminando a aula, já vou lá. Valeu, tchau. Crianças, vamos lá. Não falou? Falei nada não, falei crianças. Beijo, já vou lá. Então assim, vamos lá. Você tem aqui, o break para parar, porque se você não tiver o break, você vai imprimir domingo, depois segunda, e vai imprimindo tudo, até achar o próximo break. Pode ter dezenas de cases aqui, sem problema nenhum, lembrando que aqui, sempre tem que ter o dois pontos, depois do case. Mas, você, pode ser que não encontre, nenhum valor dentro dos cases, e aí você tem uma palavra-chave também, que é o default aqui, default. Como é que você sabe se é default ou default? Lembra que eu já coloquei em outros vídeos aqui. Pega o Google Tradutor, coloca aqui, e default. 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 Não é default. Nem default. É default. Então está aqui. Default. Então o default é a pronúncia correta. Não é default. Não é o default. Então, de novo. Default. Default. Padrão. Padrão em português. Certo? Então, por padrão, ou seja, se você não tiver nenhuma opção válida aqui, por padrão, no default, o que vai acontecer? Ele vai imprimir valor inválido. Está certo? E aí, acaba o comando aqui. Então, eu vou pegar esse switch case que está aqui. Certo? Vou colocar aqui no nosso replete aqui. Depois eu já vou identar ele bonitinho. Vou colocar outro bloco de puts aqui. O nosso valor aqui. O case está dentro do... Aqui a identação, só aproveitando para eu explicar a identação, o switch começa aqui. Tudo que está dentro dele tem que estar um tab mais para frente ou dois espaços mais para frente. Quando tem um case que é um bloco, tem que estar tudo dois espaços mais para frente também. Então, esse case fica embaixo do outro que está dentro do switch aqui. Mas o printf tem que ficar identado aqui. O break também. E assim por diante. Certo? O default está no mesmo alinhamento dos cases aqui. E aí aqui termina o comando. Bom, o que vai acontecer aqui? Rodou. Eu tenho lá a temperatura em cima. Agora sim, digite o valor de 1 a 7. Então, digitei 2, segunda. Caiu aqui. Certo? Caiu aqui. Veja, se eu digitar domingo, temperatura, agora sim, valor aqui, 1, domingo, ele acaba aqui. mas se eu tirasse esse break aqui e digitasse domingo, digito 1, ele vai imprimir domingo e segunda, até encontrar o break de segunda. Está certo? Se eu tirar o break de segunda aqui, mesmo que eu comece só em segunda, no 2, ele imprime o 2, que é da segunda, porque eu digitei 2. Então, o 1 ele não vai imprimir. Mas quando cair no 2 aqui, ele entra na segunda e vai imprimindo até o final, inclusive, o valor padrão, que é o default. então o valor inválido ele imprime também. Então, não esqueçam de colocar os breaks aqui. E aqui você pode ter vários, várias outras opções. Certo? 3, 4, 5, quantas quiser. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou mudar para trabalhar com o valor char. Agora, vou só perguntar assim. Informe s para sim e n para não. Certo? Para a opção não. E agora aqui eu vou dar um scanf%c no valor. O valor é o mesmo nome de variável ainda, só que tem que colocar o%c. E aí aqui eu vou colocar então case s sim case n Isso aqui normalmente a gente usa para deseja continuar no código, quer fazer a conta de novo, sim ou não. E aí você, para qualquer outra coisa, valor inválido. Certo? Então nesse tipo de coisa você pode usar o switch. Então informe a temperatura. Agora informe s para sim, n para não. E aí ele já não parou e já exibiu o valor inválido. O que está acontecendo? Isso aqui é um probleminha do replete, na verdade. O replete ele é meio charopinho aqui, porque é para esse tipo de coisa aqui com caracteres, você tem que colocar, esqueci de colocar o dois pontos aqui também, você tem que colocar o... Você tem que colocar... É uma questão do replete aí, tá? Você tem que colocar um espaço depois do%c aqui, senão ele não para, ele simplesmente segue direto e você não consegue digitar nada. Tá certo? Vou rodar aqui de novo, para ficar bonitinho a temperatura. Agora sim, ele só, ele pulou para baixo só porque, por causa aqui da tela. Então, informe s para sim, n para não. Dois pontos. Agora está esperando. Então eu vou colocar s, vou dar um enter, ó, apareceu o valor inválido, certo? Valor inválido. Por que que apareceu o valor inválido aqui? Porque ele não está conseguindo reconhecer, ele não está capturando, na verdade, aqui no scanf, tá? Eu acho que o espaço é antes aqui, deixa eu só confirmar isso. Também não estou lembrado. Mas, é, agora sim, o espacinho é antes aqui, na verdade, tá? Veja, se eu não deixar esse espaço aqui, é uma coisa do replete, tá? Num codeblocks da vida, no outro compilador, não iria acontecer. Olha, ele simplesmente, ó, digitei 10, ele não para, ele segue, daí como ele não capturou aqui, ele fica com lixo na memória, ele cai no default aqui para valor inválido, imprime valor inválido. Então, no replete tem essa pegadinha, tem que botar um espaço antes do percent C para ele poder parar. Temperatura 10, agora sim, informe sim, S para sim, N para não. S deu sim, ele entrou aqui, perfeito. Se eu colocar aqui o N, vai ser segunda, porque eu coloquei, deixei segunda e não coloquei não, mas ele está funcionando perfeitamente, tá? Então, o N aqui vai ser para não. Agora, aliás, o N aqui, droga, vamos lá, coloquei 10 aqui, agora N, N, não. Agora, se eu vier aqui e colocar N maiúsculo, por exemplo, ó, o valor é inválido. Por quê? Por que que é inválido? Ele é inválido porque você não pode colocar um N minúsculo, que na tabela ASCII tem um valor numérico, um código específico. se tiverem dúvidas sobre a tabela ASCII, coloquem nos comentários que eu faço um vídeo só sobre a tabela ASCII, tá? É, porque o N minúsculo é diferente do N maiúsculo. Então, aqui eu teria que ter algo desse tipo, isso aqui, ó, S ou S, certo? Pra poder trabalhar. Isso aqui é aí que tá, esse que é o saco do case, ó, o case não permite fazer isso aqui, S ou S. Ele dá erro de compilação, tá? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer aqui, ó, vou ter que copiar isso aqui, por isso que o case não é tão usado, o pessoal usa mais o, só em casos muito específicos, senão o pessoal usa mais o if, tá? Ó, N aqui, tá certo? Aí sim agora, ó, pode ser S minúsculo ou maiúsculo, ah, droga, esqueci, ali era a temperatura, que eu tô com o código grande aí. Então, ó, temperatura S maiúsculo ou minúsculo, e aí agora o S maiúsculo vai dar sim, o N maiúsculo vai dar não. Mas isso que eu tive que duplicar o código, certo? Coisa que, se fosse com o if, ó, vou fazer o if aqui, ó, a variável já foi capturada aqui no scanf, tá? Já foi capturada no scanf, então ela vai ter o mesmo valor, então eu vou só fazer assim, if, ó, usando o if seria mais simples. Veja, eu vou fazer if, valor igual a S, ou, tem que colocar o valor de novo, não pode só colocar ou S maiúsculo, tá? Ou o valor igual a S assim. Nesse caso, ele faria o quê? imprimiria sim, imprimiria sim, ó, if sim, else, ou, mesmo com o else if aqui, ó, certo? A gente teria o quê? A gente teria aqui o valor, N, aqui, N, e aí ainda assim caberia um else, aqui pra, seria o nosso default, né? Ou default, né? Default, é, pra valor inválido, tá certo? Então, é assim que funciona, aqui, opa, desculpa, aqui eu esqueci de colocar que é igual, igual. Pode ter espaço ou não, entre aqui o igual e igual, tá? Aqui não vai mudar nada. Aqui, então, tanto faz ter esse espaço aqui ou não, tá? Só de um lado, só do outro, eu vou tirar só pra ficar mais conciso aqui. Veja que aqui, ó, aqui no final do if não tem o ponto e vírgula, tem só aqui nos comandos aqui, certo? Mas isso aqui vai resolver igual a situação, temperatura, agora eu vou colocar aqui o S minúsculo, vai, ó, sim e o if sim, entrou aqui. Se eu colocar aqui o S maiúsculo, vai dar o sim e o if sim também, entrou aqui também, certo? E o não, mesma coisa, vou colocar o N aqui, ó, não, if, if sim, ah, ah, porque eu não esqueci de colocar o não, não substituir aqui, agora sim, agora vai dar if não. Então, rodeia aqui, e N maiúsculo, olha aí, if não. Beleza? Então, assim, ó, veja, com o if eu consigo fazer expressões um pouco mais complexas aqui, por isso que na prática você usa sempre o if, pelo menos eu vejo poucos códigos com switch, mas se quiser usar o switch, switch é chave em inglês, interruptor em inglês, você pode usar também, que não tem problema, você tem que saber que existe, e sim, cai na prova antes que alguém pergunte, tá? Então, ó, switch é interruptor em inglês, né? Switch, tá? Então, é importante você conhecer também, beleza? Então, assim, espero que essa aula tenha sido valiosa para vocês, aqui tem outras operações, você pode também trabalhar com o scanf complexo aqui, ó, percentif, 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 tá? É, capturando contas tipo 2 mais 2, você pode, né, digitar a conta e tu coloca lá 2 mais 2, e o scanf vai reconhecer que o 2, ou 2.5 mais 2, ele vai reconhecer um float, vai encontrar um caractere, depois outro float, e aí você consegue, e ele separa assim nas variáveis, isso aqui é um scanf um pouco mais complexo, mas ele funciona, tá? E aí você pode usar o case para achar os caracteres das contas, ó, então é possível fazer isso, seja aqui ou aqui, aqui eu vejo que tem uma maneira um pouco mais simplificada de fazer o case, sem repetir, né, aqui o comando, então você pode fazer o case aqui, case aqui, como não tem o break aqui no meio, ele ou entrando aqui, ou entrando aqui, no final das contas ele vai executar esse printf aqui, tá certo? Mas veja que é meio esquisito esse tipo de situação, e você, cada bloco tem que usar uma linha a mais para fazer o break, então eu particularmente não gosto, eu prefiro usar o if que eu acho que é mais fácil, mais fácil de ler inclusive, mas fica a teu critério, tá certo? Por fim, vamos explicar o operador ternário, o operador ternário é bastante simples, ele é usado como se fosse um if de uma linha só, como é que funciona o ternário? Você vai ter aqui uma condição, e se essa condição for verdadeiro, ele executa o que está aqui, se ela for falsa, executa o que está depois dos dois pontos, é uma estrutura que, assim, programadores, alguns gostam de utilizar, outros não gostam, mas você tem que saber que existe, viu um ponto de interrogação, isso tem em outras linguagens também, tá, JavaScript, Python, então saiba que é um ternário, é um if, então está em dúvida, dá uma olhadinha na internet, na estrutura, mas é bastante simples o jeitão de usar ele, é assim mesmo, tá? Você vai pegar aqui e colocar aqui uma variável aqui, olha só, vou só colocar positivo, vou colocar maior que zero, vou colocar maior que zero, ou maior, negativo, certo? Positivo, positivo ou negativo, zero é outra categoria, no caso aqui eu não consigo fazer, eu terei que fazer um outro ternário, e dá para fazer um ternário dentro do outro, tá? Fica bem complexo depois de entender, de ler o código, então não aconselho, mas você pode fazer um ternário dentro do outro, se quiser, sem problema nenhum, tá? Mas aqui o que eu estou fazendo, se o x for maior que zero, vai imprimir que é um número positivo, se não, vai imprimir que é um número negativo, tá certo? Se ele é maior que zero é positivo, se não, ele ou é zero ou negativo, e isso aqui vai funcionar, veja aqui no caso aqui como é 7, o x, tá? Como o x é 7, a gente vai rodar, pegar a temperatura, colocar o s, porque é do código de cima do sim, e agora aqui, ele imprime positivo, ele imprime positivo, eu vou colocar aqui um, putz, teste ternário, ternário, tá? Vou colocar uns barra n aqui, mas veja que ele vai imprimir, ele vai imprimir positivo, tá certo? Se você mudar o set, aqui e colocar zero, por exemplo, isso aqui é falso, então ele vai imprimir o zero ou o negativo, ok? Então para coisas, para comandos pequenos, o ternário pode fazer sentido, tá certo? Olha só, rodeia aqui, o que aconteceu? Ah, aqui, eu esqueci, esse putz aqui, eu esqueci o ponto e vírgula nele, aí, então aqui, está funcionando, s de sim, vou colocar outra letra, vocês vão ver que vai imprimir ali, valor inválido, né? Ele pegou esse valor inválido aqui, e aí, zero ou negativo, ok? Bom, o que está acontecendo aqui? Ele imprimiu zero ou negativo, porque no teste ternário, ele é zero, então vai acontecer desse jeito aqui, ok? Então você pode usar esse ternário para algumas atribuições, você pode, por exemplo, fazer até isso aqui, você pode criar uma variável, vou pegar aqui, criar um y, aqui vou atribuir, y recebe o quê? Se o x é maior que zero, y recebe 22, por exemplo, se não, y recebe menos 15, isso aqui vai funcionar, veja só, eu vou mandar agora, só dar um printf aqui, no y, que é um, y, percent i, y, olha que legal, então olha só, o que vai acontecer aqui, ele vai, pegar aqui, e vai verificar o x, se o x é maior que zero, no caso aqui, ele não é maior que zero, vamos supor que ele seja, vamos supor que ele é 100, sendo maior que zero, ele vai atribuir 22 para o y, se não, ele atribui 15, então o que vai imprimir o y aqui, vai imprimir 22, porque o x é maior que zero, rodei aqui, ó, y igual a 22, certo? Se você tiver zero, ou alguma coisa menor que zero, isso aqui vai ser falso, então você vai atribuir, você vai atribuir aqui, ó, y recebe menos 15, tá certo? Então esse tipo de situação também, pode ser programado, e funciona, com esses comandos ternários, então gente, vai devagar com os ternários aí, tá? É importante saber que existe, mas o que a gente usa muito mesmo, é o if, com o if, os exercícios da apostila, você pode fazer todos eles, tá? Mas tem que saber também o switch, tem alguns exercícios que vão pedir, para vocês fixarem, e tem também, o ternário aí, que é importante você saber, porque talvez você encontre algum código, algum dia dessa maneira, certo? Aí você lembra, ponto de interrogação, bah, ternário e tal, dá uma olhadinha aí na estrutura dele, porque é importante também, ok? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, não esqueça de dar joinha no vídeo, e compartilhar com alguém, com quem está estudando esse tipo de conteúdo, para a gente, né, aproveitar aí, esse instrumento fantástico, que é essas videoaulas, nas redes sociais, aí no YouTube, e em outros canais de vídeo, tá bom? Forte abraço para vocês, tchau, tchau.